Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Mais um Mistério. Eu me chamo Samuel Ávila, se você ainda não me conhece, e se você também ainda não é inscrito no canal, eu convido você a se inscrever, deixar o seu like, deixar o seu comentário, que é muito importante aqui para os vídeos do canal. Lembrando que é sempre importante você participar aqui do canal comentando, se inscrevendo, e também deixando alguma sugestão de vídeo para nós. E também lembrando que em nenhum momento eu estarei desrespeitando a vítima e nem a família da vítima nos casos que nós vamos trazer aqui no canal. E o caso de hoje começa na cidade de Kent, na Inglaterra, e lá morava uma moça chamada Lucy Blackman. E ela nasceu em 1º de setembro de 1978, ela era a mais velha de 13 irmãos. Após a formatura de Lucy na escola, ela decidiu se tornar uma comissária de bordo. Nos dois anos seguintes, ela ficou exalta das constantes viagens a trabalho, e foi nesse momento de exaustão que Lucy começou a questionar sua escolha de carreira. Embora ela gostasse de viajar, ela já estava cansada e o seu trabalho também não estava lhe dando um bom retorno financeiro. Então ela e uma amiga chamada Louise tiveram a ideia de se mudar de país e começar um novo trabalho. Elas sempre gostaram muito do Japão, e foi para lá que elas decidiram ir para começar uma vida nova. Em maio do ano de 2000, a Lucy e a sua amiga Louise alugaram um apartamento em Tóquio, e logo elas arrumaram um emprego. Lucy era recepcionista em uma boate chamada Casa Blanca. Elas ganhavam muito bem, e também elas estavam indo muito bem nesse trabalho. No mundo oriental, é um pouco diferente a cultura do trabalho de recepcionista. E o trabalho delas era acender cigarros para os clientes, também era para fornecer bebidas, e lá de vez em quando flertar com algum cliente, mas nada mais que isso. O resto era proibido. As funcionárias eram incentivadas a levar os seus clientes para jantar antes de trazerem para a boate. E isso no Japão é uma prática chamada Dohan. Os pais de Lucy estavam preocupados com a escolha de sua filha no trabalho, mas ela estava confiante e deixou bem claro que ela sabia os seus limites. Ela disse que seu trabalho na boate era como ser uma aeromoça sem a altitude. Nesse período, Lucy conheceu Scott Frazee, e os dois começaram a namorar. No primeiro dia de julho, um sábado, Lucy foi fazer um dohan com um cliente da boate Casa Blanca. Ele havia oferecido um celular novo se ela o acompanhasse em um restaurante perto da praia. Sua amiga Louise ainda estava na cama em seu quarto quando Lucy saiu. Louise se lembra de ver Lucy saindo de sandálias e um vestido preto e um colar de prata com corações. Elas tinham um plano de se ver à noite, junto com Scott, o namorado de Lucy. A Lucy ligou três vezes para Louise naquele dia. A primeira vez que ela ligou foi às 13h30 para dizer que ela tinha encontrado seu cliente para o almoço. E depois, ela ligou às 5h dizendo para Louise que ela estava sendo levada para o mar. E finalmente, às 7h, ela ligou de novo dizendo que em meia hora ela estaria de volta. E ela ligou para seu namorado, Scott, dizendo a mesma mensagem para ele. Algumas horas se passaram e já eram 8h da noite e a Lucy não tinha aparecido. E a partir daquele momento, a Lucy desapareceu. Louise entrou em contato com a polícia, mas eles não pareciam muito interessados. Sábado e domingo se passaram. Já era segunda-feira e ainda não havia nenhuma notícia de Lucy. Ainda na segunda-feira, Louise recebeu uma ligação em seu celular de um homem que falava com forte sotaque japonês e se identificava como Akira Takagi. E ele disse a ela, abre aspas, Lucy se juntou a um culto recém-criado. Ela está segura e treinando em uma cabana em Shiba, fecha aspas. A família de Lucy ficou sabendo sobre o desaparecimento e a irmã dela resolveu ir até Tóquio. Embora o desaparecimento já houvesse sido informado para a polícia, a investigação estava muito lenta. A polícia não se importou muito com isso e ela disse que a Lucy era uma adulta livre para fazer o que quisesse. E não era problema deles. A família percebeu que não iria conseguir nada com a polícia, então eles recorreram para a mídia. E quando o caso se tornou público, a polícia então resolveu fazer alguma coisa. A população começou a cobrar respostas e começaram a ajudar com informações. Mas, infelizmente, muitas informações eram falsas. Duas semanas depois se passaram e tanto a mídia japonesa quanto a inglesa estavam obcecados com o caso. Até o primeiro-ministro do Reino Unido fez apelos ao público. E isso colocou muita pressão na polícia japonesa. No final da terceira semana, a polícia recebeu uma carta escrita. E essa carta tinha sido aparentemente escrita por Lucy. E na carta dizia que ela estava bem e que não queria ser contatada por ninguém. No entanto, foi provado que a assinatura que estava na carta era falsa, não era de Lucy. Alguém não queria que a polícia continuasse procurando. A família de Lucy então resolveu contratar um investigador particular da Inglaterra. E o investigador foi para Tóquio e começou a trabalhar. Durante a investigação, ele descobriu que Lucy havia sido vista com um homem umas noites antes do desaparecimento. E baseado nessas informações, foi feito um retrato falado desse homem. E como as notícias sobre o caso se espalharam rapidamente, várias mulheres ocidentais foram até a polícia após ver o retrato. Todas elas relataram coisas muito preocupantes sobre as suas experiências com esse homem, que parecia ser o mesmo do retrato. Em todos os relatos, esse homem levava a jovem num doham, prometendo-lhe dinheiro e presentes caros e depois atraía elas para o seu apartamento. Chegando lá, ele dava bebida a elas e as agredia. Ele foi descrito como um homem de meia idade e tamanho mediano. Segundo elas, ele era bonito, charmoso e visivelmente rico. Essas informações ajudaram muito a polícia, porque agora eles sabiam quem procurar. Porém, ainda eles não tinham nenhuma pista aonde estava a Lucy ou o que tinha acontecido com ela. E isso já havia passado alguns meses e nenhuma pista havia da Lucy. E na medida que o tempo foi passando, tanto a mídia como a população foi esquecendo do caso. E parecia que esse caso não iria mais ser resolvido. Mas, no quarto mês da investigação, a polícia fez um avanço. Eles conseguiram descobrir a identidade do suspeito. O nome dele era Joji Obara. Ele era conhecido por frequentar a Casa Blanca, mas sempre com um nome diferente. Joji, ele nasceu em 10 de agosto de 1952 e veio de uma família muito trabalhadora e muito rica. Seu pai era coreano, mas havia ido para o Japão ainda na juventude. Ele foi para o Japão sem nada e começou a sua carreira trabalhando como coletor de sucata. Mas, quando ele e sua esposa tiveram o Joji, ele já era uma pessoa extremamente rico. Havia muitas propriedades e muitos salões. Joji foi educado nas melhores escolas de Tóquio. Aos 15 anos, ele se matriculou em uma prestigiosa escola preparatória afiliada à Universidade de Keio, praticamente garantindo a sua aceitação na universidade. Quando ele tinha 17 anos, infelizmente seu pai faleceu. Após a morte do seu pai, ele herdou as propriedades da família que ficava em Osaka e em Tóquio. Depois de viajar extensivamente e se formar na Universidade de Keio em Direito e Política. Ele investiu muito no ramo imobiliário e ganhou ativos estimados em 38 milhões de dólares. Mas, na década de 90, ele quase perdeu toda a sua fortuna por causa da crise econômica que aconteceu no Japão. Joji foi perseguido por credores e supostamente usou seu negócio como uma frente de lavagem de dinheiro para o sindicato Yakuza, também conhecida como a máfia japonesa. No início do mês de outubro, ele foi finalmente preso e acusado de 5 acusações de atentado ao pudor. A polícia foi até a propriedade de Joji para investigar e o que eles encontraram não era nada bom. Joji desenvolveu um padrão de comportamento criminoso. Ele drogava as vítimas para deixar elas inconscientes e depois se aproveitar delas. Ele gravou seus ataques em fitas de vídeo, dos quais pelo menos 400 foram recuperados pela polícia. Dando-lhes motivo para acreditar que ele poderia ter abusado de 150 a 400 mulheres. Também foi encontrado um diário e acredita-se que ele cometia esses crimes desde os anos 90. Sabendo sobre o caso, um homem australiano foi até a polícia e deu o seguinte relato. Ele disse que em fevereiro de 1992, estava noivo de uma mulher chamada Carita Simone Ridgway. Carita era uma aspirante atriz, mas ela precisava de dinheiro para pagar sua escola de atuação. Ela então resolveu trabalhar como anfitriã em Tóquio para pagar as mensalidades. E como parte do trabalho, ela iria para a Dohan. Em 27 de fevereiro de 1992, Carita participou de um Dohan com um japonês muito rico. Mas depois disso, ela foi deixada em um hospital inconsciente. Os médicos fizeram tudo o que podiam, mas depois de dois dias, ela acabou morrendo de insuficiência hepática. A causa da morte foi considerada hepatite, mas tanto o noivo como a família não acreditaram que foi isso que aconteceu. O noivo de Carita pediu para as autoridades japonesas reabrir o caso para ver se tinha alguma ligação com o Joji Obara. E a resposta que ele estava procurando veio muito rápido. Entre as 400 fitas encontradas na casa de Joji, uma delas se chamava Carita Ridgway. Que no diário de Joji dizia, abre aspas, Carita Ridgway, muito clorofórmio, fecha aspas. Alguns meses se passaram e infelizmente em 9 de fevereiro de 2001, o corpo de Lucy foi encontrado. E ele foi enterrado em uma cova rasa, sob uma banheira em uma caverna à beira-mar em Miura, em Kanagawa. Cerca de 50 quilômetros ao sul de Tóquio e algumas centenas de metros do apartamento de Obara. O corpo foi desmembrado e colocado dentro de sacos separados e sua cabeça raspada e envolta em concreto. O corpo estava muito decomposto para saber a causa da morte. Joji admitiu que tinha passado a noite com ela, mas ele disse que depois ela foi embora. Joji Obara foi condenado à prisão perpétua por várias acusações de estupro e homicídio culposo. Mas inicialmente foi absolvido do abuso e assassinato de Lucy Blackman por falta de provas diretas. O sistema judicial japonês recebeu algumas críticas por lidar com o caso. Acredita-se que a polícia não levou a sério esse caso de pessoa desaparecida, porque Lucy estava trabalhando ilegalmente um emprego do qual as mulheres muitas vezes fogem sem aviso prévio. Como resultado, a descoberta do corpo veio tarde demais para determinar a causa da morte. O veredito, por um painel de três juízes, citou a falsa de provas forenses como razão para a absolvição. Mas em dezembro de 2008, o Supremo Tribunal de Tóquio considerou Joji Obara culpado das acusações de sequestro, desmembramento e também descarte do corpo de Lucy. E hoje ele se encontra em prisão perpétua e ficará o resto da sua vida em uma prisão. Pessoal, esse foi o caso da Lucy Blackman. É um caso um pouco mais antigo. Deixe seu comentário sobre esse caso, qual a sua opinião. Não se esqueça de deixar seu like e também a sua inscrição, que é muito importante para nós. Vou ficando por aqui e até o próximo domingo.